Bom dia para quem está no Brasil, ou boa tarde para quem estiver em qualquer outra parte desse mundo. Eu sou Mairá Lima, sou cientista política e integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Brasil. Primeiro, gostaria de agradecer o convite da universidade para tão importante debate, porque promover uma atividade tão diversa e envolvendo gente de tantas formações e culturas diferentes, sem dúvidas, é uma forma de celebrar Paulo Freire, ele cuja obra inspira milhares em todo o mundo. E este momento, que celebra o centenário de Paulo Freire, está totalmente de acordo com o momento em que o próprio Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, no Brasil, também organiza uma série de atividades e eventos sob a mesma perspectiva. Para quem não conhece, o MST é um movimento popular, que nasceu no Brasil em 1984, sob a bandeira da reforma agrária. O Brasil é um dos países do mundo que possui grandes concentrações fundiárias, onde menos de 1% das propriedades agrícolas é dona de quase metade da área rural brasileira. Em 37 anos, o MST, enquanto organização, aprimorou suas formas de luta e suas reflexões. Ao longo deste tempo, viu-se que a bandeira da reforma agrária parece ser efetiva, ela tem que ser popular. Ou seja, abranger um conjunto de direitos que inclui, além da terra democratizada, educação, soberania alimentar, uma vida digna que inclui mecanismos democráticos de participação política e exercício da cidadania. As lutas do MST, no entanto, não cabem em um projeto político que não seja democratizante por princípio. E aqui trato de democracia em um sentido mais plural, onde há também o reconhecimento dos movimentos populares como agentes formuladores de projetos e políticas que disputam o Estado e a esfera pública mais ampla. Neste sentido, e considerando sociedades extremamente desiguais, como é o caso do Brasil, a organização popular é algo fundamental. O diálogo, enquanto conceito principiológico de inspiração freiriana, se faz importante não só porque orienta o método crítico de análise da realidade. Ele trata-se também, se trata também, da orientação para a construção de espaços de informação de sínteses que permitem a conscientização política de direitos do povo trabalhador, do subalternizado, dos excluídos. Há um objetivo nisso tudo, que é justamente o de construir discursos e narrativas que são capazes de transformar realidades e disputar hegemonia. A construção de uma hegemonia não significa, no entanto, a obtenção das simples maiorias políticas. E aqui eu trago Gramsci para esta reflexão, porque todo movimento político que queira ser hegemônico depende da capacidade dos atores políticos em articular sínteses de diversas determinações que estão na realidade. Ou seja, hegemonia não é o mesmo que gestão ou conquista de poder em sentido estrito, nem com exercício de governo, nem mesmo com visões que excluem totalmente o marco institucional. Significa a construção de novas racionalidades sobre as relações sociais que parte da análise da correlação de forças na sociedade e que organiza as ações futuras. As novas racionalidades oriundas das construções de movimentos populares, como é o exemplo do MST, passam necessariamente pela quebra dos pilares do que organiza o próprio capitalismo e a sua atual expressão no mundo, o neoliberalismo. O que aqui trato por neoliberalismo se configura como projeto político e econômico e que, na realidade, não se trata de uma neutralidade de Estados diante do mercado. Trata-se muito mais da ação voltada para políticas que são pró-mercado, em que sua forma financiarizada confere características específicas que se aliam à mundialização da economia no objetivo de reestruturação de elites econômicas. O que acredito que contribui para este debate que fazemos hoje é a relação encontrada por alguns autores, a exemplo de Wendy Brown ou os franceses Dardot e Laval, que tratam sobre o neoliberalismo e a construção de uma racionalidade que é individualizante, que se espraia para as mais diversas esferas da vida. Nesse sentido, estaríamos diante de um esvaziamento do sentido do povo, enquanto base para a democracia, como conformação do que é o social. Dá-se lugar a construções que influem mudanças nas compreensões acerca do que se entende por cidadania, democracia, justiça e práticas de governo. Olhando por este ângulo, estamos tratando de um modelo que se pretende total, sem abertura a projetos políticos alternativos. Mais que isso, pressupõe que o indivíduo é o responsável pelo próprio sucesso, desconsiderando estruturas desiguais de poder e acesso a recursos dos mais diversos tipos. O povo, enquanto base da soberania, enquanto demos, é esvaziado tal qual princípios de solidariedade são substituídos pela concorrência. Neste ponto, cabe o diálogo com o que a professora brasileira, Evelina Dagnino, chama de confluência perversa entre, de um lado, o projeto neoliberal e, de outro, um projeto democratizante, participatório, que, no caso brasileiro, emerge a partir das crises dos regimes autoritários e dos diferentes esforços nacionais de aprofundamento democrático. Trata-se da apropriação despolitizada ou mesmo substituição conceitual de noções de participação, cidadania, sociedade civil, que constituem mecanismos privilegiados na disputa política que se travam no entendimento de democracia. Dagnino, em 2004, nos disse que, sobre o projeto neoliberal, a participação é tratada sobre uma perspectiva privatista e individualista, principalmente no tratamento de questões como desigualdade social, onde se espera que, da sociedade civil, adivinham posturas de execução de políticas públicas prestando serviço ao Estado, ao invés do compartilhamento do poder de formulação de políticas. A cidadania, ainda de acordo com ela, Dagnino, sofreu um processo de apropriação ainda mais dramático. As características formuladas que podiam indicar a participação em prol de um bem comum, passa, segundo a autora, a significar a integração individual ao mercado como consumidor e como produtor. Essa lógica que transforma os cidadãos barra portadores de novos direitos em novos vilões da nação. O neoliberalismo como projeto ideológico e razão não abre espaço para a produção de sujeitos que sejam críticos de sua própria realidade, o que é fundamental para o conceito de diálogo em Paulo Freire. Isto porque o diálogo pressupõe o olhar para o social e é vinculado com a própria solidariedade. Não tem espaço para o que é excludente. Pressupõe ainda espaços de organização e reflexão para a construção de sínteses que orientam interesses que são de base, interesses que historicamente possuem mais dificuldade em levar suas narrativas à esfera pública, seja pela redução às elites acerca do que se entende como ator político e sobre o que tem voz ativa e reconhecida nas esferas públicas e política, seja diante da concentração dos meios de comunicação e propriedade dessas mesmas elites. Para citar o caso das lutas por terra e território no Brasil, noções de soberania alimentar e projetos construídos por movimentos sociais que trazem em seu bojo a democratização da terra, relações de solidariedade, coletividade, coletividade, vinculadas com o meio ambiente, o debate sobre produção de alimentos, possuem mais dificuldade em encontrar voz diante de projetos individualizantes, pois são divergentes por princípio. Nesse sentido, estamos diante de disputas de projetos de sociedade, de civilização, de modo de vida, que, sobre uma orientação liberal, substitui-se o sujeito crítico pelo indivíduo que se enfrenta pela concorrência e que não escuta o outro. Sob este príncipe, tende-se a eliminar o outro se ele é indesejável, não só por uma relação de simples rejeição, mas porque este outro representa a crítica, representa o que há, que há disputa, inclusive, de classe social e que o próprio capitalismo pode não ser a única forma de organização social no planeta. Deste modo, é impossível não relacionar os processos de individualização da vida, com a ascensão de conservadorismos, ou como alguns autores tratam como neoconservadorismos, diante da captura do Estado por elites historicamente bem situadas, também com características que somam uma agressividade e ódio contra certas identidades, numa disputa por um masculinismo que é branco, heterossexual e cristão, onde se enxerga a negação da ciência e o deboche contra a própria democracia e seus instituições. Acredito que é preciso mais pesquisas que tratem dessa relação, dos seus limites e confluências, mas é possível afirmar que, sob o que é individualizante, diálogos não são possíveis. Pelo contrário, há manipulação, no mesmo sentido freiriano, em que há supressão da própria possibilidade de construção de alternativas, inclusivas que são fruto dos processos dialéticos promovidos por organizações populares que detêm a formação de sujeitos críticos. É necessário, inclusive, reconhecer que há diversidades. A ausência de alternativas globais após a queda do Muro de Berlim, as tecnologias que mudam a forma de como a sociedade se organiza e se comunica, as transformações neoliberais no mundo do trabalho, a própria crise do capitalismo e, mais recentemente, a pandemia da Covid-19. Estamos ainda diante de um desafio que coloca em debate a própria democracia que possa tratar do reconhecimento do exercício da cidadania, também como participação política, que é muito além do voto, como mecanismo de expressão de preferência. Participação política que inclui o direito à organização para a construção dos próprios diálogos. participação que é plural e trabalha sob diferenças, que inclui o protesto e o questionamento de estruturas que não são óbvias, quando se tem brutais desigualdades entre seres humanos, ao acesso ao trabalho, educação, a uma vida digna e, mais recentemente, a vacina diante de uma pandemia que já matou milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então, o diálogo é potencial de conceito e é potencial de método. A experiência do MST aponta para um horizonte onde é necessária a construção das bases de uma disputa de ideias ou para uma batalha de ideias, para dizer os mesmos dizeres do MST, onde as classes subalternizadas e oprimidas possam ter o controle da narrativa da sua própria realidade. E construir esse processo, por sua vez, envolve a retomada do trabalho de base, como já defendia Paulo Freire, envolve recuperar táticas de formação política que incluam as artes, a cultura, a construção de meios de comunicação próprios e capazes de confrontar conservadorismos que naturalizam opressões dos mais diversos tipos. Envolve ainda processos de reconhecimento de uma classe que é trabalhadora, mas cuja exploração se dá por mecanismos renovados e diante de uma ideologia de que a carestia é culpa única e somente da falta de capacidade individual de progredir. Em resumo, é através do diálogo que há o resgate da utopia de um mundo verdadeiramente solidário e igualitário. Para este grande desafio, o MST tem se debruçado na educação e na formação política, além da construção de processos políticos de base e unidade entre povos camponeses e urbanos. Esses esforços são vistos na formação de frentes e fóruns de unidade política que se organizam para enfrentar retrocessos e processos autocráticos, hoje representados pelo bolsonarismo no Brasil. Aposta-se na solidariedade entre povos como uma forma de construção de afetos e de novas sociabilidades. O diálogo é potência também na forma e no método do próprio movimento a se chegar a sínteses e formulações em que se é estimulado o olhar para a realidade concreta e espaços permanentes de debate, educação e formação crítica. E aqui cito a luta constante por escolas nos acampamentos e assentamentos rurais e a construção da Escola Nacional Florestan Fernandes como espaço de formação política dos povos de todo o mundo. Cita ainda o esforço permanente em processos comunicativos que possuem a tarefa de informar, formar e organizar, que se dá através do reconhecimento de que cada membro do movimento é um comunicador de sua luta e de suas vivências, onde há a construção de narrativas que fazem parte de processos emancipatórios diante de uma participação que é real e, principalmente, que é coletivizada. Mas quero concluir essa fala também apontando para a importância da ciência e da pesquisa. Pensar no lugar da universidade, em uma sociedade diversa e frente à contribuição de Paulo Freire, envolve também absorver o universo da praxis. É no universo da praxis que pesquisadores e pesquisadoras podem se somar à construção de uma ciência que é vinculante à realidade dos povos a partir da produção científica, que também pode ser dialógica. Não significa isso, obviamente, um menor rigor científico, mas significa mais de não se tratar artificialmente da ciência, dos acontecimentos societários, da importância da historicidade, da postura crítica dos sujeitos e da apreensão de que há realidades marcadas por profundas desigualdades. A pesquisa que absorve o diálogo freiriano em seu processo necessariamente servirá à análise crítica e à transformação social. Isso não é simples diante de compreensões consolidadas de neutralidade e afastamento que podem dificultar a pesquisa também como algo que é inerente à educação. Mas são algumas provocações que a gente pode aprofundar no debate. Obrigada.